Pelo segundo mês consecutivo, Três Lagoas encerrou aí o mês com mais contratações do que demissões. Encerrou com saldo positivo na geração de empregos, segundo dados do Caged. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged do Ministério do Trabalho e Emprego, Três Lagoas encerrou fevereiro com saldo positivo de 496 novos postos de trabalho com carteira assinada. Em janeiro, o município encerrou com saldo positivo de 548 postos de trabalho. Mato Grosso do Sul também encerrou fevereiro com mais contratações do que demissões. No ano passado, o Estado criou 7.316 novos empregos formais em fevereiro. O Brasil fechou o mês de fevereiro com a criação de 328 mil novos empregos formais. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, destacou que o Brasil foi um dos países que mais conseguiu superar a pandemia. Tudo aquilo que foi feito nos últimos anos de desburocratização, simplificação, facilitação, literalmente tirar as pedras do caminho do empreendedor brasileiro. Trazem uma realidade completamente diferente para o mundo do trabalho que se iniciou lá em 2019 e se consolida mês a mês, ano a ano, com o país de toda a América Latina que melhor respondeu aos desafios da Covid. Em fevereiro, o setor de serviços foi o responsável por gerar o maior número de vagas de emprego em Três Lagoas. No mês passado, o setor criou 211 vagas. A agropecuária aparece em segundo lugar como o setor que mais empregou. Foram 208 novas oportunidades geradas em fevereiro. A construção civil também ganhou destaque em fevereiro, com 153 vagas criadas. O comércio e a indústria fecharam com saldo negativo na geração de empregos em fevereiro. O resultado do Cagede de fevereiro já pode ser sentido, por exemplo, na casa do trabalhador de Três Lagoas, onde aumentou a procura de pessoas em busca de emprego. Melhorou muito do ano passado para esse ano, o crescimento é gradativo. Cada mês que passa, nós aumentamos as vagas. E com a construção da fábrica em Ribas, tem muita procura aqui também. Então, é uma pena que a fertilizante ainda não resolveu, porque seria outro boom aqui em Três Lagoas e teríamos muitas vagas.